Salve meus irmãos, na paz e graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, onde Jesus Cristo vai nos falar. Eu lhe asseguro que ainda hoje estará comigo no paraíso. Amém, irmãos? Essa palavra é na crucificação do Nosso Senhor, onde tinha um homem à direita e um outro homem à esquerda. O que estava à esquerda zombava de Cristo, mas o que estava à direita repreendeu este homem zombador e falou, nem na morte você se toca, nós merecemos morrer, mas este homem não merece, porque ele não tem pecado, já eu e você merecemos morrer pelos nossos pecados. E este homem reconhece e pede para estar no reino de Cristo junto com ele, irmãos. E como aqueles dois homens que foram crucificados com Cristo na cruz, somos nós, irmãos. Mas qual dos dois perfis nós somos? Nós somos o perfil que ignora a chance de salvação. Nós somos o perfil que zomba do sangue derramado, da carne dilacerada, da carne batida. Qual perfil estamos sendo, irmãos? Nós somos os zombadores, o que ignoramos o grande sacrifício, o grande amor que Cristo teve por cada um de nós. Ou nós somos aquele que reconhecemos, confessamos, aproveitamos, nos dedicamos, reconhecemos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único que pode salvar. Então, irmãos, que fique essa reflexão hoje no coração e na mente de cada um. Quem você está sendo? Quem eu estou sendo? Nós estamos desperdiçando, ignorando, jogando no lixo a oportunidade? Hoje estamos reconhecendo, obedecendo e exaltando o nome do Senhor. Amém, irmãos.